Se uma sona, dindo a sona, que faia, não é pecado E se uma sona não vai, essa batalha, não é pecado Eu sou Gaetano Palumbo e esta é a minha cidade, a minha baia Eu sou sempre portador da canção napoletana como primeira coisa E o segundo amor é para o Brasile, para Antônio Campos Joghini e para a Bossa Nova Nós temos esse convívio de esse projeto que traz agora, que é da Napoli a Bahia, passando por Rio Seria esse viagem virtual e musicale que cubre essas duas realidades Uma canção clássica napoletana, até os anos 60 E Antônio Campos Joghini com a música a Bossa Nova e a música popolare brasiliana Veloso, Guarque e tantos outros Eu propongo com o sapore de aquele tempo e com os arrancimentos que me vengam chiaramente do sul sul da Bossa Nova e do amor para a música brasileira Brasile, porque pertence ao sul sul, há o mar e há um saco de coisas que a rende que são simila a que pode ser uma realidade mediterrânea partenopea Hoje eu encontro mais você, como sua música é o seu principal Eu consigo encontrar esses dois convívio de Peppino Di Capri e Antônio Campos Joghini Sia armonicamente e melodicamente E eu propongo aquele mundo que hoje Diciamo, é só um record para as gerações do que não conhecem o próprio E diciamo que quando não c'era internet Quem componeva musica na Napoli ou na Itália Não tinha conexões que só de viagem com o que poderia ser o Brasile E o que estava acontecendo lá com Antônio Carlos Jobim e os outros do movimento da Bossa Nova Mas as harmonias supergiunas, digamos, se mudam em progressões que são simila E então, esse amor misturado e já provado por grandes artistas italianos Eu, no meu pequeno, o proponho E assim que esce fora, por exemplo Se você disse que eu desafino amor E aí Saiba que essa me provoca Inmenso do Se privilégio é o nosso víou Que é igual a seu Podotero, porofero Bobobobaba O genere que a mais me formou É o que eu senti nas locais onde andava a ouvir, porque eram 40 anos e suonava a música da noite. E, de consequência, Bruno Martino e Pino Di Capri, o bom gosto. O melhor da música italiana e da música napoletana. Da Sergio Bruni a Roberto Murolo, até Daniele. Este bagaglio mediterraneo, este bagaglio vesuviano, este bagaglio italiano, se faz com a influencia de Antonio Carlos Sobim de Almeida, brasileiro, de Rio de Janeiro, que, com a bossa nova, se tornou a enamorar o mundo. E hoje eu vou proporcionar ela, porque, sendo eu uma pessoa que tem 55 anos, posso interpretar aquela música, porque aquela música eu l'ho vissuta da giovane, esperando o meu momento para interpretarla. Esta particularidade, nos dois mundos, brasileiro, italiano e napoletano, me faz si que hoje eu me presenti para este tipo de música, para entretener, da barca, da nave, do teatro, ao salto de casa. Um inter Kathrynitório com a passione e com o cuore. Da sempre, com a vontade de sonar e de sonhar. Cunha a chitarra e nuveli le voce E canto samba na pulitana e sou felice Amor, não posso que eu escutar me de Debo de da, debo de da Ah, se ela se ovesse que quando ela passa O mundo inteirinho se vem cheio de graça E fica masculina por causa do amor Por causa do amor Por causa do amor